Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E salto na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais brilhar Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, aqui você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, aqui você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego E já estava tudo na palavra A galera começou a dançar E só que uma menina mais linda Sobre coragem que eu me sei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia, aqui você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ver que eu me mata Que delícia, delícia, aqui você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego